Olá, no vídeo de hoje vamos acompanhar caminhões muito antigos, mas de uma força impressionante. Vamos lá, vamos lá. Oh, oh! Oh, oh, louco! Que leu! Que leu, que leu! Nossa, amor! Que leu! É sucro que eles estão finando! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.